Quero começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Sim, o vídeo de hoje é notícia sobre The Ion, meus amigos. Na verdade, algo que nos deixa ainda mais com um ponto de interrogação na cabeça. Afinal de contas, quando é apresentado um projeto, e o caminho desse projeto que você terá fica na expectativa, e assim nós ficamos com The Ion, desde que ele atualizou. Legal vermos o Terrotossauro, vermos um terreno novo para explorar, porém estávamos prezando demais. E foi quando eles revelaram o Roadmap, mostrando assim quais seriam as próximas atualizações e os seus conteúdos. Bem, deu para ficar empolgado, mas estamos chegando no finalzinho de agosto, e setembro está bem à porta. E o Everman não teve adição de conteúdo que justificasse o seu atraso. Por isso, eles refizeram o Roadmap deles, e agora existe o grande ponto de interrogação que eu acabei de citar. Será que vem mesmo? Será que vão cumprir com o prometido? Em nota, os desenvolvedores entraram em contato com a comunidade. Abre aspas. Olá. Há alguns meses lançamos nosso roteiro inicial por meio do Dinosaur Bath System, na qual recebemos uma quantidade significativa de feedback que nos fez digerir, e usamos para ajudar a moldar o novo e aprimorado roteiro que estamos agora animados para compartilhar. Optamos por postar ele no site Trelho, onde é público para facilitar o acesso e uso. Nele, você encontrará cartões que descrevem nossas intenções para cada uma das atualizações que planejamos, que incluem personagens jogáveis, mas que não estão limitados apenas a personagens jogáveis e seus recursos, mas também a IA, novas mecânicas, novos locais e elementos da história e etc. Fecha aspas. Eles disseram, pessoal, que essa plataforma é boa para conferir todo o progresso. Então, vamos por partes, como diria o caro Jack, e vamos conferir esse novo roadmap. O primeiro update virá com o sistema de grupos e também com três dinossauros controlados pela IA, Inteligência Artificial do jogo, e o Tarraptor, Tenotossauro e o Driossauro. A segunda atualização virá com mais uma IA, o Stegossauro e três novos dinossauros jogáveis. O Driossauro, o Carnotauro e o novíssimo Ipsilofodonte. E o terceiro update será aquela atualização tão esperada, para dar vida aos pântanos, com peixes para mecânica de pesca, Deinosuco, Pteranodonte, Bepiaossauro e, é claro, o Sucomimo. Todos jogáveis. Sim, a única IA aqui presente será os peixes que servirão para a comida dessas criaturas agora citadas. E o quarto e último update, pelo menos por enquanto, planejado, virá com o sistema de ninhos. Também terá o Oviraptor jogável para roubar os ovos e o Tiranossauro Rex, apenas controlado pela Inteligência Artificial do jogo. Por enquanto, nada de jogarmos com o T-Rex. E ainda não há informações sobre o quinto update, mas é provável que eles já estejam aí pensando o que fazer e vão começar assim que terminar o primeiro update. Mas o melhor desse site, que é possível ver o roadmap, é que podemos simplesmente clicar e ver o progresso daquela atualização pendente. Por exemplo, vejamos aqui o Yuta Raptor da Inteligência Artificial e o que falta para ele. Aqui é possível ver que ele é uma Inteligência Artificial e que está passando por polimento. Temos então uma breve descrição com o anexo e então as informações que precisamos saber. O modelo do Yuta Raptor já está 100% polido. Já suas texturas, bem, pelo menos, parece a skin do Raptor macho já está pronta. Mas a skin do Raptor fêmea ainda não. O rig, as animações e os sons dele também estão ok. Ali podemos até perceber que está escrito som de atração, mas na verdade encare aquilo ali sendo o som de amizade. Cara, isso realmente vai ser muito legal. Ah, Will, o que é rig? Cara, não faço a mínima ideia, mano. Agora, o comportamento da Inteligência Artificial ainda está em andamento, como podem perceber. Pautando aí algumas coisas, como por exemplo as habilidades do Yuta Raptor. Agora eu fico me perguntando, será que se eu escolher um Yuta Raptor para jogar com ele, poderei entrar num grupo de Yuta Raptores de Inteligência Artificial? O que você acha dessa ideia? É claro que, por enquanto, não foram feitos muitos testes com essa IA, como vocês também podem perceber. Apenas o de funcionalidade. Então realmente nós temos não apenas um norte para pensar e olhar, mas teremos também como acompanhar mais de perto tudo isso. E esperamos que isso deixe os ânimos mais calmos. Agora vamos ver uma outra criatura que está próxima de vir, o Carnotauro. Como podem perceber, o Carnotauro aqui vai ser jogável, mas os desenvolvedores nem sequer começaram a fazer ele ainda. Aí você pode me perguntar, Ah, Will, mas por que está ali dizendo que o modelo já está 100% pronto? Bem, o fato que ele já tenha o seu modelo não quer dizer que começaram a trabalhar nesse dinossauro. Pode ser que ele seja exatamente o mesmo modelo do Legacy. É possível ver que ele não tem skin para as fêmeas ainda, e nenhuma animação está feita, e nenhuma mecânica implantada. A única coisa que eles têm já à disposição do Carnotauro, além do seu modelo que eles vão trabalhar, são os sons, e como eu mencionei, já estavam prontos desde a época do Legacy. Porém, os outros dinossauros dessa atualização, como o Driossauro, o Stegossauro e o Y-Ophodonte, já estão em desenvolvimento. Na verdade, o Driossauro já foi até polido, então é o mais avançado dos demais. Se você quiser saber mais sobre os outros dinossauros, eu vou deixar aqui no tópico fixo, se eu lembrar, né, para que você saiba qual o estado do dinossauro que você quer saber, mas eu já adianto, o Oviraptor, o Tiranossauro Rex, nada foi começado de fato. Os únicos que estão em desenvolvimento, fora estes da primeira e da segunda atualização que eu citei, são Piteiro e Deino, que obviamente Piteiro e Deino já estão sendo trabalhados aí há um bom tempo. E é isso, meus amigos, essa foi a novidade de The Isle. Cara, fazia muito tempo que eu não postava vídeo do The Isle, né, mas eu estou mais dessa vibe mesmo do Everman, então quando vier as novidades eu vou postar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar, é claro, de se inscrever no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de The Isle e que a força esteja com você sempre. E aí